E aí galera, Bruno novamente, é claro, se vocês ouvirem os cortes na minha voz é porque o fone tá dando uma interferência do cão, tá ligado? Então bora lá, enfim, hoje a gente vai jogar o modo 5050, certo? Volume 2 Esse modo já tinha lançado agora em março, né, por aí, só que voltou agora em maio, certo? Na moral, o 5050 lançou lá em dezembro de 2017, certo? Agora voltou em março e voltou de novo, certo? Em maio, tá ligado? Mas agora é volume 2, então bora jogar Pra quem não sabe, é 50 jogadores contra 50 jogadores, né, já que o mapa é 100 pessoas, ou seja, tipo, é que nem se fosse um grupo, tá ligado? Tipo, um grupo de 50 pessoas contra outro grupo de 50 pessoas, então bora jogar aqui, tá ligado? E o último grupo que sobrar, né, obviamente vence a partida, então, tipo, é isso E não é só porque esse modo é fácil que eu gosto dele, é porque ele é muito fácil, né, de vencer e pá É que eu realmente, véi, eu gosto desse modo, tá ligado? Eu não sei porque, mas eu gosto dele, tá ligado? Pra mim ele é o melhor modo tirando, né, os 3 principais que são solo, dupla e esquadrão Daí, tipo, tirando esses 3, né, esse modo 5050, né, pra mim ele é o melhor E depois vem o modo da manopla do infinito, que é o meu quinto favorito, né Enfim, né, tirando os 3 principais, pra mim o melhor é o 5050, então vamos lá E o da manopla do infinito também, né, como eu disse agora E o que eu fiz no vídeo, né, julgando esse modo da manopla do infinito Que eu só morria, eu sou muito noob, na moral E foi o último vídeo que eu postei, né, tirando esse Então, olha aí no meu canal, beleza? Caraca, mano Eu não sei se a gente vai perder, olha só 46 contra 48 o cara Tipo, nós tá 46 e os caras 48 Mas enfim, olha só Aqui é a nossa área, certo? E aqui é a área dos inimigos E aqui, nesse ciclo, é o safe, tá ligado? É o local de salvação e tudo mais Enfim Tá diferente, né, agora é dois ônibus, né E não é como no 5050 de dezembro, né Que eu também joguei, certo? Vou deixar o link na descrição do vídeo que eu joguei Eu também vou jogar, vou deixar o link na descrição do vídeo da manopla do infinito Mas enfim Não vou mais falar desse modo aí da manopla do infinito, certo? O 5050 volume 2 eu joguei Quer dizer, o volume 1, certo? Lá, em dezembro E, cara, ele é meio desorganizado, certo? Porque, tipo, já se forma um grupo quando tu cai, tá ligado? Tipo, as pessoas se veem e se formam automaticamente, tá ligado? Tipo, na surpresa, sacas? Já aqui é mais organizado porque tem dois ônibus Então, tipo, é bem, né É bem melhor isso aí Olha, eu vou cair aqui no bosque Ah, não, tem o cara já luteando aqui Ah, já sei onde é que eu vou cair Acho que ninguém caiu pra lá Vou tentar cair aqui nessa casa aqui, ó Pá Os caras estão com 40... A equipe Revera, só na equipe inimiga Tá com 48 caras E a gente só com 46 Será que a gente vai vencer? Não sei Eu vou gravar só as partidas, né Porque você já conhece Aliás, só pra falar aqui O safe, ele demora, tipo, muito Ele demora, tipo, 10 minutos ali Ah, não tem cara ali, velho Eu queria cair no lugar sozinho, certo? Pra... Né, pra pegar as coisas Olha, ninguém caiu aqui Nessas duas casinhas Eu vou cair aqui nessa aqui primeiro Porque eu já vi uma sniper aqui É uma rifle de precisão, né Não sei se é uma sniper É É um tipo de sniper, né Mas é Opa, será que eu deixei alguma... Ah, tem bala ali É importante pegar a bala, né Ah, aqui é uma sniper Achei uma sniper É uma sniper Pensei que era uma rifle de precisão Mas não, é uma sniper Bora lá pegar Tudo isso aí por uma balinha, né Enfim Caraca, eu tô muito melhor no Fortnite Vocês têm que ver agora Eu tava jogando com meus amigos Eu dei uma mitada, mano Na moral Os caras tavam de barricada E pá Eu construí um escadão Pulei da escada Dei um tiro no coco do cara E... Ele perdeu um montão de vida Tá ligado Nossa, vocês tinham que ver, mano Na moral Bora jogar Ah, deveria ter tomado pequeno antes Ah, mas como é que eu ia saber Que tinha escudo pequeno aqui, né Enfim Bora pra outra casa Ali, né Aqui Ahn Tem até porão aqui O save, ele vai começar a se fechar A partir dos 6 minutos Tá ligado Então tem muito tempo ainda Ele se fecha devagarinho Não Trocar Esse Ximbaú Caraca, mano Só coisa Foda Cara Eu vou deixar Essa C4 Aqui Nessas bombinhas E... É Tá bom Já meu loot Aqui Tá ligado Mas eu vou entrar Pra ver se tem O loot melhor Aqui na casa Explora aqui primeiro Essa parte aqui De baixo Hum Tem nada aqui Só isso mesmo Opa Espingarda Eu não quero pegar Hum Ah Que malandro Aqui um baúzão Mais atadura Ou seja Tô com atadura ao máximo Tô com 15 atadura Ah Eu já tenho Esse índice de assalto, né Tá aqui na minha mão Que não é que é verde É verde Ah Então beleza Deixa Aqui deve ter Aqui tem Aqui tem Aqui tem Eu tô ligado Aqui tem Constrói desgraça Por que não Ah Por que não Não Agora Olha o cara ali Da minha equipe Ainda bem, né Senão eu estaria já morto Ah Que bosta, meu irmão Pô Pensei que tinha um baú aqui, né Puta sacanagem Enfim Vocês podem ver ali, né Que o safe já tá começando a se fechar Certo No final Bem no finalzinho aqui Dos 6 minutos mesmo Então E bora lá Porque tamo longe Realmente, véi Eu queria achar um trampolim agora Porque tipo Tamo longe pra caralho De save Olha ali, ó Do safe, sabe Da salvação do circo Olha, olha aqui Olha onde é que eu tô Eu sou esse putinho branco aqui, certo Que tá Essa setinha branca Que tá caminhando Olha Nossa, meu irmão Enfim, vamos analisar os dados A gente tá com 42 E os inimigos Tão com 45 Que 44 Perderam agora Vocês podem ver ele Ah, 41 Contra 44 Eu não sei se a gente vai ganhar certo Eu sei que são tipo Pouquinhos a mais, né Mas Por incrível que parece Faz diferença E Sei lá, né Mano, eu tô Realmente com medo Tá ligado De perder Ah, não posso perder, né Tô gravando Esse modo Ele é fácil pra perder E pra vencer, tá ligado Tipo, ele é meio que Mediano Mais ou menos Esse modo Saca do que eu tô falando Aqui, ó A única coisa boa aqui É que é só Um gás, tá ligado Diferente dos 50 e 50 Do De dezembro lá É só um gás E esse gás Fecha tipo Muito mais lento, né Dá pra perceber Que tipo Se eu tivesse no solo Normal Algo assim Eu já estaria morto Pelo gás, tá ligado Porque o gás Ele se fecha muito rápido, né Mas também, né O jogo te dá tipo Um milhão de aviso E tu não foge do gás, tá ligado Daí o cara vai fugir Na última hora E se E se foge, né Bem ano a vida Tá, enfim Bora lá 36 Conta entre 39 35 Puta que pariu Mano, os caras tão Se Os caras tão Tão foda Os caras, na moral Vou aqui com a M4 Na moral, meu irmão 35 Conta 39 4 caras a mais Eles têm 4 Só 4 3 Espera Caraca 3 caras a mais Caraca, mano Tá desconectando aí Tá bugando meu fone Tá desconectando aí, véi Meu fone tá bugando muito Na moral Daí se vocês ouvirem os cortes aí, meu irmão Me desculpa Eu não sei o que tá acontecendo com o meu fone E no fim Chegamos aqui O safe, né Eu usei o trampolim Que o cara tinha construído E aqui a gente vai ter que tomar Tipo Muito cuidado mesmo Que já é a área inimiga, tá ligado Quer dizer Aqui é a nossa área, né Mas tipo Os inimigos tão pra lá Tá ligado Enfim Eu tô de sniper Deixa eu ver Ai Tem um cara lá Ah Eu não vou conseguir acertar Ah É que eu realmente Sou muito ruim com mira Sacas Eu não sei se vocês me conhecem Eu sou muito Ruim com mira Pior que poderia ter acertado meu cara Olha Tem cara lá no portátil Luteando Não Olha o cara lá O cara lá O cara lá Meu irmão Eu sou muito ruim Sou muito ruim Na moral Eita Olha a merda Olha a merda Os caras tão com 11 Eu acho Caraca, mano Os caras tão morrendo Na moral A gente tá perdendo feio Na moral Muito feio Os caras tão com 34 A gente tá com 20 Realmente Realmente Eu acho que a gente vai perder hoje Só porque eu tô gravando, mano Que triste Só por causa disso Nós vai perder, tá ligado Porque eu deixei a sniper Nada a ver Ah Enfim Caraca Que triste, mano Porque os caras não ficam de longe Tá ligado Nos bagulha aqui E os caras querem vacilar 17 Olha ali Olha do lado Ah, não, velho Na moral A gente vai perder Na moral Tipo, tudo bem, né Tipo, ter uns Sei lá Uns 5 carinhas a mais, né Mas Caraca 17 Tipo, tem Quase 20 carinhas a mais Por aí Não sei Que eu não tô afim de contar agora Tá ligado Mas enfim É isso mesmo É isso É isso 16 Ah Perdemos Somos bosta na vida Na moral É todos aqueles caras Que tão ali no portátil Que tão matando geral Tá ligado Ali, ó Os caras com a RPG Recarrega essa bodega É por isso que eu não gosto Do sniper Tá ligado Eu gosto aí Do rifle de precisão Aí, ó Daí quando eu mal espero O cara já Não, meu Deus Dos dos... Os caras com 32 Na moral A gente vai ter que fazer Milagre pra vencer Na moral E como o milagre não existe Tira o coco e pra fora Viado Ah, não, não, não Ah, não Errei a mira Agora o cara vai carregar Até Vamos, tira o coco e pra fora Ah Bosta, mano Só acerto no... Na barricada deles Que droga, meu Na moral Não deveria ser assim A gente deveria ter vencido Ah, agora foi Agora foi secanagem Na moral Ó o cara Ó o cara Mó de boa Trizueiro lá E ninguém faz nada Matei Toma Morreu, viado Desgraçada Pô Brincadeira Não, não, não Brincadeira É só o jogo Caraca Holy shit Motherfucker Ah, enfim Morri também Mas faz parte Seis Conta tri Ah, não Era na moral, velho Será que a gente tá perdendo Só porque eu tô gravando? É azar Azar, azar A gente perdeu O cara vi Ah, velho Esse cara é muito burro Meu Deus Morreu na tempestade Tá ligado Enfim Ahn Esse foi vídeo Eu acho, né Hum Né Ahn É Vou ele então, né Esse é modo 50-50 E E é Valeu Falou Amor Amor Amor